O meu barco navega seguro Pois o porto pra mim é Jesus Pelos olhos da fé eu contemplo O universo em busca de luz Com abrir e fechar os olhos Vou em busca do Senhor Jesus O meu barco navega seguro O mau porto é visto do além Pelos olhos da fé eu contemplo A cidade de Jerusalém O meu barco navega seguro O mau porto é visto do além Pelos olhos da fé eu contemplo A cidade de Jerusalém Pois este barco que falo É eu e você meu irmão E Jesus é o timoneiro Que nos dá a nossa direção E nós vamos encontrar o porto Em Jesus a nossa salvação O meu barco navega seguro O mau porto é visto do além Pelos olhos da fé eu contemplo A cidade de Jerusalém O meu barco navega seguro O mau porto é visto do além Pelos olhos da fé eu contemplo A cidade de Jerusalém Estou firme na fé esperando Meu Jesus que ficou de voltar Subirei com os salvos aos céus E mil anos ali vou ficar E após fim do milênios Com Jesus nós vamos voltar Nossa terra já glorificada Para sempre com Jesus está O meu barco navega seguro O mau porto é visto do além Pelos olhos da fé eu contemplo A cidade de Jerusalém O meu barco navega seguro O mau porto é visto do além Pelos olhos da fé eu contemplo A cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém